Música Chama filho, manos Agora sim eu virei um Motorista, um caminhoneiro gente Profissional hein meu Cê é louco gente, eu não vou tentar Virar tanto assim a minha cabeça Porque eu acabei de gravar um vídeo de Eurotruck Simulator 2 Com esse óculos Mas eu acho que eu não vou conseguir postar ele pra vocês Porque eu fiquei virando muito a cabeça Gente, e tipo a tela ficou muito tremendo Tá ligado, pra mim tipo Não fica tremendo muito quando vira a cabeça Mas no vídeo Fica tipo bem nítido E vocês vão ficar até tontos assistindo Porque tipo, toda hora ficou balançando Tá ligado, então eu não vou tentar fazer movimentos Muito bruscos nesse vídeo Mas galera, olha isso daqui Chama filho Cê é louco gente Eurotruck Simulator 2 Com o óculos da realidade virtual Mais o meu simulador de 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 corrida Eu ia falar simulador de voo Mano, as ideias E vamos ver se a marcha funciona Primeirinha Segundinha Ó, terça Quarta Quinta Sexta Chama Fio Que isso mano Óculos da realidade virtual No Eurotruck Simulator 2 Gente Eu tô simplesmente bobo Não tô acreditando que eu tô jogando Eu Eurotruck Simulator 2 Com o meu óculos da realidade virtual Meu Que negócio realista Gente Você sabe que eu não tenho carteira de habilitação Né Não tenho CNH Ah pessoal Mais um óculos desse Mano Me possibilita Até a experiência Eu acho que Até melhor do que na vida real Na moral gente Que negócio louco Gente Deixe muitos likes aqui nesse vídeo Eu já tô há mais de duas horas Tentando configurar esse trem aqui Levei mais de duas horas gente Pra configurar meu óculos Na realidade virtual E só agora que eu consegui Beleza Vamos chegar aqui ó Ó Ó Vixe Mano Sensacional mesmo E o melhor de tudo É fazer isso daqui ó Deixa eu só parar atrás desse Esse carrinho aqui ó Olha isso daqui ó galera ó Vamos dar uma espiadinha De quebra Olha minha caminha aqui Nos fundos Tem até uma luz ali gente Pra nossa cama Teto solar Que massa ó Parece que eu tô sentado Em cima da cama gente É porque eu não consegui Configurar ainda O O volante muito bem gente O O óculos na verdade É muito difícil Configurar gente Até Peço aí as dicas de vocês Se alguém já jogou Euro Truck com óculos Na realidade virtual Me ajude O negócio é muito difícil Pra configurar o banco Ai Essa aqui doeu hein mano Me desculpa meu parça Bateu muito aí tio Ah bateu nada tio Já tá andando Relaxa meu parça Relaxa Eu comecei a dirigir hoje Meu parça Primeira vez Primeira vez Primeira vez que eu comecei a dirigir Tá suave Tá suave Olha os outros caminhões ali hein Vish Muito épico gente Já vou até entrar um pouco aqui pro lado Ó Nice Tudo no rolizinho pela cidade gente Só pra eu mostrar pra vocês Essa experiência fantástica Que é jogar com óculos Da realidade virtual O Euro Truck Simulator 2 Eu vou fazer uma viagem ainda Completa pra vocês Então deixe muitos likes Porque quem sabe eu posso fazer uma minissérie De Euro Truck na vida real né velho Porque basicamente isso daqui É a mesma coisa do que Eu acho que pilotar na vida real mano As ideias Eu me lembrei que muita gente me pediu Vídeos de Euro Truck na realidade virtual Quando eu postei meu vídeo lá de X-Plane O simulador de voo Eu queria na verdade Na rodovia galera Acho que é pra cá hein Mano o que eu faço pra vocês Que deixa a pessoa um pouco tonta Isso daqui hein Eu pelo menos Tô um pouquinho tonto Com esse óculos aqui Tipo mano A gente tá tipo em outro mundo Tá ligado O óculos tipo Possibilita você Pelas mulheres Pelas muito loucos Ó Mr. Dun Que tempo é o Mr. Dun Eu baixei uns mapas gente Tipo realistas aqui Pro HTC Vive Que é esse meu óculos É tipo Alpes franceses Aí a gente é teletransportada Pra uma montanha Pro topo de uma montanha Tá ligado Tipo Mano tem uns negócios Muito loucos Muito loucos mesmo Parece que a gente tá Em outro país Saca Mano Épico Falou Parça A tela pra vocês Não sei se tá muito tremida Gente Parece que eu tô me mexendo muito Saca Porque não é muito estável A tela Parece Ó Vixi Vamos pra onde? Vamos pra cá Ah Quase Já pensou Mandar uma quebra de asa Galera Na realidade virtual Vixi E mano Nunca tive tão perto Do painel Do caminhão Como hoje Beleza Engatei a marchinha De boa Nunca tive tão perto Mesmo galera Do Do painel Do caminhão Agora eu consigo ver Ó A velocidade Ó Parece que eu quero pegar Tá ligado Ó mano E como eu tô com o volante Parece muito que eu tô Literalmente Com o Não sei se Ih Eu acho que tô na contramão Tio Entrando na contramão Lá aqui As ideias Eu sou muito burro Tio Sujou Ave Maria Tô na contramão Rapaziada Agora eu morri Agora eu tô morto É que eu tive que desabilitar Gente O mapa O GPS Né E as informações Eu quis deixar o mais real possível Paradinha aqui De leve E como eu Desliguei Galera O O GPS O GPS As informações Principais Acabou deixando Muito real Muito real mesmo Olha os outros caminhões Lá no fundo Vixe Meu parça Eu quero estar na rodovia Eu sei que vocês vão comentar Flipão no volante Perigo constante Isso aqui não Aqui é profissa Na moral O dia que eu for pra autoescola Galera Já vou saber tudo Já mano Vai ter lá na provinha Andar na contramão Certo e errado Certo Ai 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 Sai da frente Tio Buzina Ah não tá funcionando a buzina Gente Eu só configurei o volante E o câmbio mesmo Vou fazer um teste Meu Deus Ó a boiadeira Tio Meu Deus Eu quero ver o boi de perto Ai 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 Meu Deus do céu Falei pra vocês Rapaziada Falei pra vocês Meu Que 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 andar na Que andar na contramão É certo Mal comecei Já tomei no coco Véi Vamos nessa Vamos lá chamar o guincho Gente E na oficina Bravo galera Bravo Ah Tava seguindo aqui A pista Tá fechada É que Mano Eu Resolvi testar o óculos Em uma cidade péssima Todas as ruas Estão fechadas Galera Tá tudo fechado Aqui Mas enfim mano Videozinho bem rápido Mesmo Eu to gravando esse vídeo De madrugada Galera Já são duas da manhã São duas da manhã Eu to aqui um tempão Já configurando o volante Fiquei até tonto Mano To ficando meio enjoado De estar jogando Mas eu vou colocar Alguns takes Do outro vídeo Que eu tinha gravado Tipo foi um teste Que eu tinha feito Nossa O primeiro caminhão falhou Não liga mais Agora não liga mais Meu parça Sujou Eu vou colocar um Um pouco do take Que eu tinha gravado lá No outro vídeo Pra vocês verem Beleza Então manos Fique aí Com o outro take Que eu tinha gravado No vídeo teste Que eu fiz aqui Com o óculos Da realidade virtual E mano Louco demais hein Então se vocês querem mais Deixem muitos joinhas Aqui nesse vídeo Beleza E partiu Vixe Volantinho Configurado Consegui até o pedal Ali embaixo gente As ideias Mano Eu nunca vi O negócio Na porta Aqui do lado Pra abrir a janela E tal Bom gente A princípio É eu tô na 12ª marcha Nossa senhora Nossa Ficou na barriga Olha a velocidade Mano Que frio na barriga Ai ai Imagine só Mandar quebre de asa Na realidade virtual Meu Deus do céu Meu Deus do céu Deus me livre Mas quem me dera Que piloto Mano Vixe Tem pedágio ali Vamos pra cá O tenso aqui Mano Eu quis desabilitar mesmo O GPS O mapa Pra ficar o mais real possível Galera Ó Não tá vindo ninguém pra lá Vamos entrar aqui Ó Ó A cegonha Gostaria muito De Lutar uma cegonha Agora a dúvida Que Hum É tá Pra cá Cidadezinha aqui Mas show de bola Mas show de bola Galera Conseguimos dar um rolê Pela cidade É Usando o óculos Da realidade virtual Tô muito feliz Galera Pode crer que vai vencer É dia da Trek Simulator 2 Utilizando esse óculosinho Aqui ó Nervoso Acabei de chegar em Osnabruch Não sei como que é a cidade Não sei como que é a pronúncia da cidade Olha isso Mano Parece que eu tô na cidade mesmo Tio E aí gente Beleza? Agora sim Agora sim Eu acho que entravou Tudo certinho Tava com medo Que Não tava entravando Mas Pelo que eu vi aqui Entravou certinho mesmo Mas bom gente Quem curtiu esse episódio Explode o likeão mesmo Tô muito feliz De Ter jogado O Eurotruck Na realidade virtual Eu já tinha feito Vídeos de X-Plane Com óculos Da realidade virtual Muita gente curtiu E eu me lembro Que vocês estavam me pedindo Pra jogar Eurotruck Eu não tinha feito vídeo antes Porque como eu falei Foi muito difícil Instalar O óculos Nesse jogo Gente Levei mais de duas horas Foi bem complicado Mas finalmente Eu mostrei pra vocês Agora como que é O Eurotruck Na vida real Hein meu Cê é louco Ó Balança a cabeça Balança o jogo Meu As ideias Mas enfim gente Tô bem cansadão aqui Suando Então deixa o likeão Se inscreva no meu canal Também E não se esqueçam De me deixar dicas Sugestões Aí me deem ideias Pra eu trazer mais episódios Divertidos pra vocês De Eurotruck Simulator 2 Fechou? Então é isso galera Um abração aqui do Mano Lipão Até o próximo vídeo E fui Tchau Tchau galera Nóis Tchau Tchau Tchau